Das quatro equipes que subiram, talvez o Red Bull foi a que criou mais expectativa na gente Se a gente colocar ali, embora a gente colocou nessa prateleira Eu pelo menos acreditava no Red Bull numa situação um pouco mais confortável, né Thaís? O Red Bull e o Galo que subiram, acho que subiram bem E o Red Bull, em termos de jogo, de bola, apresentado nas primeiras rodadas, não foi mal Então acho que é isso que surpreende, né? Não jogou mal contra o Corinthians, pecou em falhas individuais Não jogou mal contra a Ferroviária, foi um jogo super difícil ali E não merecia ter perdido, depois foi uma aquela virada e ali eu acho que o time sentiu muito, né? Foi um abalo ali, muito grande Então, o que era pra ser a primeira vitória do Red Bull, o Galantino acabou não sendo Foi um erro de arbitragem Então, eu entendo que talvez a Maré virou muito ruim de repente E a equipe não tá sabendo lidar com isso, até porque é um time muito jovem Com uma treinadora também muito jovem, né? Então, sente essa dificuldade, assim Um campeonato muito curto, só 15 rodadas Já foi mais de, foi a metade, né? Você pode dizer assim Foi o primeiro turno, mais ou menos, desse campeonato já foi Então, o Bragantino perdeu pontos em partidas que não podia perder contra adversários diretos Como foi o caso do jogo dessa rodada, né? Contra o Havaí Assim, o empate já seria ruim Pro Bragantino na situação que tá Então, precisava ter vencido E tem até um ponto em comum Que acho que a gente pode trocar depois Que é Não é exatamente a intensidade Do futebol brasileiro Mas, talvez, se já estamina, né? Assim, a gente vê muitas equipes morrendo no segundo tempo E o Bragantino padece um pouco disso também Então, talvez, se tivesse mais físico pra aguentar esse segundo tempo Talvez, em algumas partidas, a história seria diferente Né? Então, é difícil a gente falar de justiça no futebol, né? Eu acho a posição do Red Bull Pelo futebol jogado um pouco injusta Acho que não merecia ser a lanterna desse campeonato Porque é uma equipe que a gente vê Com ideias interessantes, organizado ali Conseguiram dar trabalho pra duas equipes Que, tudo bem Ainda não estão no seu melhor momento E não estavam na ocasião Que é, por exemplo, Corinthians e Ferroviária Mas fizeram partidas interessantes, né? Então, acho que o Red Bull Talvez caia, assim, pelo lado psicológico Porque agora eu acho que é difícil reagir Mas, quem tá ali na zona de rebaixamento É quem eu ainda vejo, mesmo sendo lanterna Quem eu ainda vejo com, assim, uma centelha de esperança Eu acho que é o Red Bull O Crespo é um time organizado Interessante Mas, eu acho que o Red Bull tem um pouquinho mais de qualidade técnica Do que essas outras três equipes Então, infelizmente mesmo Vou pra falar que o Red Bull é lanterna Eu acho que não merecia essa posição E, Thiago, a gente tá falando de uma equipe jovem, né? Praticamente toda sub-23 aí Com apenas duas atletas Mais... Que tem a mais essa idade Um time que, aparentemente, não teve o mesmo investimento Aliás, não teve um upgrade no investimento E aí, a gente começa a identificar E alguns diagnósticos também, né? O fato é que, como a Thais disse, né? Não é um time que a gente olha assim Ainda que tenha essas peças jovens, né? A maioria dessas peças jovens Não é um time que a gente olha em campo E imagina nessa situação Tão, tão desesperadora essa altura, né? Apesar de ser um elenco bem jovem na média É um time com jogadoras Algumas jogadoras, né? Já bem rodadas, experientes Que já deram retorno ao próprio Red Bull em campo E as jogadoras jovens São jogadoras jovens de muito talento, né? Jogadoras com passagem por seleção de base Passagem por grandes clubes do Brasil Ainda na base Então eu acho que o interessante é a gente Talvez tirar o recorte Existe um debate, né? No futebol feminino Pelo menos eu me vejo muito Debatendo isso Que é Até onde os clubes de camisa E do masculino Vão vir pro feminino E vão tentar replicar Exatamente tudo que é feito No masculino e no feminino, né? E aí acho que esse debate Conversa um pouco com o Red Bull No sentido do modelo Red Bull Que é o modelo de ter jovens jogadores, né? Pegar jogadores muito jovens Jovens e promissores Que às vezes não tem tanto espaço Trabalhar eles E aí fazer grandes vendas, né? Com esses jogadores Quando eles usam o próprio clube como uma vitrine E eles são revendidos E aí a gente traz esse modelo pro futebol feminino E o futebol feminino Pra começar Ele tem uma questão Que a base é muito diferente, né? A base no feminino Uma jogadora de 21, 22 anos Ela não tem a mesma rodagem Do que um jogador de base elite, né? Do masculino Já tem 100, 200 jogos de histórico Já tem competições importantes de base disputadas E aí a gente fala de competições de base Mas, por exemplo, no feminino Um brasileiro sub-17, sub-20 Dura dois meses no máximo Três meses talvez O Bragantino não esteve nelas, né? Também Exato, tem isso também E aí as jogadoras que são jovens Que o Bragantino vai e busca nessas competições São jogadoras que se tiverem 50 jogos oficiais No seu histórico, no seu portfólio É muita coisa, né? Já é muita coisa Pro que é a realidade do feminino Então são jogadoras que chegam no clube ali 21 anos, 20 anos, 19 anos São jogadoras que se não tiverem aquele Feito todo aquele trabalho da CBF De ter participado da sub-15, sub-17, sub-20 São jogadoras que não tem um estofo, né? Pra chegar num Brasileirão a um Tomar um gol de uma equipe X E reagir rapidamente a isso, né? Acho que a questão anímica Que a Thaís traz é muito interessante Porque tem muito isso, né? A gente percebe que o Red Bull Ele sempre joga no nível Do que o adversário tá exigindo dele, né? Ele fez um primeiro jogo muito bom Contra um Corinthians misto Mas é um Corinthians Tem um elenco de respeito, né? E aí a gente percebe que nos jogos menores O Red Bull vai fazendo jogos Um pouco melhor do que seus adversários Ou de igual, né? Mas assim, o Red Bull não consegue trazer Um bom desempenho em 90 minutos Contra adversários onde ele teoricamente é superior Manda aí, Thaís Acho que o Red Bull não consegue assumir as rédeas Quando ele precisa, né? É aquele time que Pra um jogo reativo Um jogo que ele precisa só reagir Que ele não precisa propor tanto Ele se sente até mais confortável, né? Porque ele sabe que nos poucos momentos Que ele tiver a bola Ele só tem que fazer uma coisa Que é contra-atacar, né? Quando foge disso E aí a equipe precisa mostrar Um leque de variações um pouquinho maior Fecha dificuldade Isso é... Não sei Tem um caráter De montagem de elenco, né? Também nisso Tem um peso nisso Porque se você tá contando Só com jogadores tão jovens Talvez você não tenha alguém Que entenda esses momentos do jogo Entenda essas nuances Entenda E saiba assumir essa responsabilidade Tem esse estofo Pra assumir essa responsabilidade Pô, a gente vai jogar contra o Corinthians? Tudo bem A gente vai jogar trancadinho E aí a gente contra-ataca Mas aí a gente vai jogar contra o Crespon? Aí a gente vai propor E aí eu vou assumir esse jogo aqui no meio de campo Ou eu vou assumir esse jogo da frente? Então, faltam opções assim, né? Pra mim, nesse aspecto De perfil mesmo De jogadoras E aí eu puxando do que o Thiago Tava dizendo, né? Assim Será que esse modelo Que o Red Bull tem no masculino Ele funciona no feminino? Porque se já não vai fazer Vendas tão grandes, né? Então é um clube aí Talvez tenha Que repensar o seu modelo um pouquinho Pra funcionar melhor Eu acho que tem condições De se manter No futuro, né? Numa primeira divisão Talvez se caia esse ano Mas volte no ano seguinte Mas eu acho que vai ter que se adaptar Um pouquinho A realidade do que é O futebol feminino E aí nesse aspecto Thiago Passar a palavra de novo O Madandara Que há dois anos Foi muito bem No Red Bull Faz sua alta A zagueira Que saiu no início do ano Que era o Red Bull também Eu não lembro o nome agora Me foge o nome Mas uma zagueira muito boa também Faz muito falta A Júlia Que se Tô esquecendo o nome de todo mundo Gente, me perdoem Mas assim Tem uma outra também Acho que a Júlia Se não me engano o nome Que tava com Tava com Covid Voltou Ficou com a LCA Acabou Tá desfalcando Red Bull São atletas Que já fazem parte Desse time do Red Bull E fazem muita falta Né Thiago E não bastasse Todo esse problema Ainda tem essas questões também E aí Fica a dúvida Né Quando a Rosana chegou O time já tava Bem montado Será que o Red Bull Vai dar alguma outra garantia Em termos de De Investimento Pra que esse time Passe ser montado Porque assim Se cair pra Série A2 Esse investimento Tá bom, né Pra Série A2 É o mesmo? Exatamente A zagueira que você citou É a Giovana Giovana Maia Giovana Tem dupla nacionalidade Portuguesa E brasileira E assim Acho que o ponto Que a Thais traz Sobre O porquê do modelo O modelo é visando o que? O modelo é visando venda O futebol feminino hoje Uma jogadora de 21 anos Ela vai gerar uma venda Que vai pagar 30, 40% Do que o Red Bull Investe no feminino? Não vai Então acho que Que assim Eu entendo que Agora que Que a câmera Abriu aqui Depois vê que a câmera Tá torta Eu acho que O A questão do Red Bull É assim Tem o modelo Acho que eles estão esperando O futebol feminino Dar aquele Aquele clique, né Aquela virada De começar as grandes vendas As vendas que vão começar A realmente fazer Diferença Dentro do caixa Dos times Pelo menos Pro departamento De futebol feminino, né Mas eu acho que Uma jogadora De 19, 20, 21 23 anos Hoje É impensável Achar que Esse tipo de jogadora Vai dar Retorno financeiro Em venda Né Lógico Pensando em retorno técnico Pensando em preparar Esse tipo de jogadora Visando O longo prazo Acho que é ok Apostar nesse tipo de jogador Agora Imagina Que um elenco Com grandes Jovens Mas Imaturas Mas que vem Desse contexto De Jogadores que não tem Tanta experiência Que não tem tanto estofo Que vão tomar um gol Do Corinthians E o time vai ficar Dez minutos Cambaleando Porque é natural Né Não tem tantas jogadoras Com tanto estofo Então acho que Talvez O retorno Que o Red Bull Espera Desse modelo Talvez venha Daqui a dois Três Quatro anos Com certeza Esse ano Não vai ser Até porque Agora que a gente Está começando A falar De possíveis Transferências Do futebol Feminino Ah o valor Da Lini Gomes Ah o valor Da Johnson Mas ainda É tudo muito hipotético A gente vê O valor Da Johnson Estabelecido Um valor Super surreal Para a realidade Da modalidade Não vai sair Por esse valor De jeito nenhum A gente não imagina Que ela vá sair Por esse valor Mas as coisas No feminino Mudam muito rápido Todavia Essa aposta Nesse modelo Que é um modelo Que visa Venda Lógico Visa modelo de jogo Tem muitos pontos Para se elogiar No modelo Red Bull E eu acho Isso interessante Porque por exemplo Se a gente pegar O exemplo do masculino Você pega duas Três equipes Em todas as equipes Da Série A Que você consegue ver O modelo de jogo Claramente do time E o Red Bull É uma dessas equipes Talvez Palmeiras Mais alguma outra equipe Mas que você fala E você olha e vê Você fala assim Pô essa equipe Joga dessa maneira E isso está Há mais de um ano Agora no feminino É difícil você Trazer o modelo de jogo Aliar isso A jogadoras tão jovens Com o elenco Que as reposições São ainda mais jovens E esperar que você Vai conseguir manter Uma regularidade Num campeonato Que está cada vez Mais difícil Mais competitivo Como é o Brasileirão a um Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma